Guerras morrem pessoas, infelizmente, isso é triste. Queria agora que todos lá estivessem agora indo comer um hummus e não atacando o Hamas. Mas o Hamas iniciou uma guerra, o Hezbollah continuou a guerra. Essa é a realidade atual. Qual era a alternativa? Como é que isso poderia acabar, a grosso modo, em Gaza? O Hamas tem que se render, a gente tem que fazer uma Gaza desmilitarizada. A autoridade palestina assume a faixa de Gaza e eles devolvem reféns. A guerra acaba amanhã, se eles fizerem isso. Líbano, o Hezbollah, desmilitarização do sul do Líbano, saída de todos os membros do Hezbollah do sul do Líbano para cima do Rio Litânico, a decisão 701, e o cessar fogo total do Hezbollah contra o norte de Israel. Acaba a guerra na hora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rivotalks. A edição de hoje é especial, porque ontem a guerra entre Israel e o Hamas completou um ano. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o presidente da Estenda e das Brasil e cientista político, André Lach. É isso mesmo. Quem acompanha o Rivonil já sabe. Eu sou judeu, sou sionista e defendo de modo intransigente o direito de existir do único Estado judeu do planeta Terra. Mas eu também sei que nessa história toda é muito difícil definir quem é mocinho, quem é bandido. Ou se tem mocinhos e bandidos. Se tem mocinhos e bandidos. E nessa conversa com o André, a gente também fez perguntas difíceis, principalmente sobre a condução dos bombardeios israelenses, que infelizmente matam muitos civis. Isso mesmo, mas não só isso. A gente também tentou explicar nessa entrevista conceitos que parecem muito nebulosos na cabeça das pessoas. O que é sionismo? Qual é a diferença do que acontece em Graza para o que acontece na Cisjordânia, né, Gabriel? É isso. Netanyahu é louco. De onde que vem o ódio ancestral aos judeus? Existe solução para essa guerra ou a gente vai entrar num terceiro conflito mundial? É, e tudo isso aconteceu no meio de um ataque do Irã, e não de um grupo radical, do Irã a Israel, durante a nossa gravação. O maior ataque aéreo já sofrido por Israel. Assunto que a gente tratou no Rivonil da última sexta-feira, mas que aconteceu durante essa gravação, que está sendo no dia 1º de outubro. Então, gente, vocês podem imaginar que é muito assunto. A gente até já marcou uma segunda rodada, mas vamos para essa. Sem mais delongas, bora começar esse papo super didático e importante sobre tudo o que envolve essa guerra e a existência de Israel. Você não pode dormir sem essa. André Laist, seja bem-vindo ao Rivotol. Obrigado, obrigado pelo convite, Cecília e Gabriel. Imagina, o maior prazer. André, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que começar essa entrevista explicando alguns conceitos, porque tem muita gente opinando sobre toda a situação de Israel e uma galera que muitas vezes não sabe sequer diferenciar rumos de ramas. Eu acho que a gente precisa explicar, então, principalmente o conceito de sionismo. Eu falo muito no nosso resumo semanal de notícias às sextas-feiras que eu sou um judeu sionista orgulhoso. E a galera não entende isso. E muitas vezes me xingam de sionista. E aí, quando eu vou lá e respondo sou mesmo e com orgulho, aí dá um bug. Nossa. Então, explica pra gente o que é sionismo. A grosso modo, sionismo é o nome próprio do nacionalismo judaico. Os judeus que se entendem como um povo, depois de tantos anos e tantos séculos na diáspora e expulsos de vários países, sempre desejaram voltar para sua terra ancestral, a terra de Israel. E depois da Revolução Francesa e Americana e com o início da formação de países, estados, nações, os judeus formam um movimento nacional para poder constituir um país, porque se viam perseguidos mesmo aqueles que estavam mais assimilados à cultura de vários países do mundo. E sion é o nome de uma montanha em Jerusalém. E sionismo nada mais é do que o nome próprio do movimento de auto determinação do povo judeu. Só. Mais nada. É ponto e ponto final. Qualquer pessoa que tenta colocar vírgula em alguma coisa, ele vai estar deturpando o que significa a palavra sionismo. E é claro que, como qualquer movimento nacional, existem pessoas diversas que acham que o país tem que ser formado de uma forma diferente umas das outras, tanto na questão de costumes e valores, como na questão religiosa, como em questões econômicas ou sociais, como a gente discute aqui no Brasil. Então, você tem pessoas de esquerda, pessoas de direita, conservadores, religiosos, laicos. E sionismo nada mais é do que o nome próprio do movimento nacional de auto determinação do povo judeu. Se os povos têm direito à autodeterminação e a gente parte do princípio de que as pessoas têm o direito à autodeterminação, apesar de que nem todos os povos hoje têm um país, os judeus constituíram um país perante a lei internacional, é um estado perante a lei internacional e ser sionista nada mais é do que apoiar esse país continuar existindo. É claro que existem pessoas que querem aumentar o tamanho do país e pessoas que não querem aumentar o tamanho do país. Mas isso não quer dizer que quem é contra aumentar o tamanho do país seja um antisionista. Não. Ele quer que o país continue existindo dentro dessa configuração. E o que foi feito nos últimos, a gente poderia dizer, desde a década de 60 para cá, foi uma... Eles implementaram uma forma, uma narrativa totalmente deturpada do que aconteceu dentro de movimentos sociais e dentro de o que a gente chama de revolução identitária que passou, então, a colocar o sionismo, não políticas específicas de Israel, mas o sionismo como um todo que acaba prejudicando a própria formação e a própria legitimidade da formação do Estado como uma tese a ser comprada por aqueles outros tantos movimentos sociais e outros tantos grupos identitários que estavam se formando na Europa no final da Segunda Guerra Mundial e no fim da brega entre proletariado e burguesia e o começo dos movimentos das mulheres, dos negros, dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+, e por aí vai. E aí a causa palestina entra e a causa judaica não entra. A causa palestina entra como uma causa de um povo pobre, oprimido, expulso de suas terras, que foi expulso por brancos colonizadores europeus, que chegaram num território alheio e como o mundo vivia uma época de pós-colonial, independência dos poderes coloniais, movimentos antirracistas, o nazismo, como o Yuval Arari falava, o nazismo levou o racismo a tal ponto que até racistas, entre aspas, moderados, ficaram antirracistas porque o nazismo levou a um nível absurdo e extremo, inaceitável, etc. E aí, então, o que aconteceu de um país de refugiados judeus que foi formado na terra de Israel, na região da Palestina, passou a ser entendido como uma usurpação branco-colonial europeia. Sendo que os judeus que foram para lá na década de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, não estavam indo representando países europeus e nem poderes europeus e nem reis europeus, mas fugindo de brancos europeus colonizadores. Esses mesmos judeus que eles chamam de brancos colonizadores europeus estavam fugindo dos brancos colonizadores europeus a grosso modo, né? Tanto que os judeus, as chiquenazis, eles não são necessariamente os... Eles não têm uma característica fisionômica igual aos brancos europeus caucasianos, né? O que é o sobrenome Schwarzman? Homem negro. E é um sobrenome polonês, né? O meu avô tinha que fugir de poloneses cristãos e não judeus porque identificavam ele facilmente como judeu, porque ele tinha uma pele escura, ele era mais avermelhado, ele tinha cabelos castanhos muito, muito escuros, olhos escuros e por aí vai. Então, toda essa transformação chega ao ápice em 1975, quando a ONU, através de uma petição da Argélia, passa uma decisão totalmente antissemita de que o sionismo era uma forma de racismo, só porque os judeus queriam se dar o tanto de determinar. E aí essa resolução passa na ONU, o Brasil vota a favor dessa resolução em 1975, que igualava sionismo a racismo, a Assembleia Geral, não tinha poder de ler, não servia para nada, mas, enfim, é um statement muito forte. E é o oposto, né? E é o oposto. Na verdade, o sionismo é... Porque você é antisionista que você sei alguma medida racista. E sionismo é um movimento, talvez, é um movimento nacional, talvez, mais anticolonial que deu certo do século XX. É isso. Ele é um movimento nacional anticolonial. Porque uma coisa que a gente fala muito também no nosso programa é que, por exemplo, agora na guerra da Rússia e Ucrânia, ou, vamos mais para trás, Estados Unidos e Vietnã, embora hajam críticas, ninguém questiona o direito de existir dos Estados Unidos ou da Rússia. Ou do próprio Vietnã. Ou do próprio Vietnã. Ninguém diz que esse país não deveria existir. Exato. E, assim, o próprio... Essa ideia de o movimento, o sionismo ser um movimento anticolonial, por quê? Quem controlava a região quando o sionismo foi criado? O sionismo político. O sionismo tradicional, o sionismo que vem da cultura judaica, sempre existiu. Sempre os judeus falaram que iam voltar para Jerusalém. Jerusalém está no Velho Testamento 600 e poucas vezes. Nas orações. Nas orações, nas preces, nos desejos, nos cumprimentos e por aí vai. Agora, os otomanos controlavam a região. Império Otomano, colonial. Criava colônias. Quando o Império Otomano é desfeito e vem os ingleses, os ingleses também eram um poder colonial. Como o Commonwealth dos ingleses e por aí vai. Então, assim, o sionismo era um movimento que queria a independência dos otomanos e, posterior, dos ingleses. Então, não é um movimento colonial. É um movimento anticolonial. E aí, obviamente, vem toda a história com acertos e erros, diálogos e de tentativas e tudo mais. Então, sim, a grosso modo, as pessoas precisam entender que o que muitas extremistas tentam fazer para poder conquistar o coração dos não extremistas é transformar o sionismo numa coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que até uma pessoa sensata que não tem conhecimento vai achar que ele está aderindo a uma causa e a um conceito que faz sentido. Mas o sionismo não é o que te contaram na universidade. Sim. O sionismo é uma outra coisa. Na sociedade, na universidade, eu sempre ouvi sionismo como xingamento mesmo. Ah, fulano é sionista. Hoje mesmo, você me mostrou uma matéria, eu não vou nem citar da onde que é para não arrumar inimigo, mas uma matéria de um veículo jornalístico muito respeitado na qual havia a definição de sionismo como termo utilizado pelo povo palestino para designar judeus. É uma loucura, né? Quem é contra a palestina? É isso, isso, isso. Quem é contra a existência da palestina? É mais grave. A gente é sionista, a gente é a favor da palestina. Totalmente. Mas é isso que dá o bug na mente. E aí, quando a gente usa essa palavrinha, que é tão complexa, apesar de tão simples, mas tornou-se complexa, a gente tem um esquema de membros aqui no Rivo News e quem é rivo de ouro pode mandar uma pergunta. Só que o Alexandre Neves, a gente tentou entrar em contato com ele para ele mandar a perguntinha gravada para você. Normalmente é por vídeo, mas hoje vai por texto. Mas ele não mandou. E basicamente, na pergunta dele, ele traz as definições do dicionário ou do Google para sionismo. E aí ele deixa a seguinte pergunta. Se o termo sionismo hoje não poderia ser tratado como incorreto, uma vez que o Estado de Israel já existe? Ou se você acha que a utilização desse termo pela comunidade judaica é uma forma de reforçar a existência do Estado de Israel? Não tem como você desassociar o nome do termo, ou o nome do nacionalismo judaico, do fato de Israel existir. Porque Israel existe por causa do movimento nacional que foi criado. Os elementos do Estado, né? Israel como um país democrático e judeu, com os seus elementos, o símbolo, a bandeira, o hino, tudo isso remete ao nacionalismo do povo judeu. E eu acho que também tem uma questão de... Como é que você vai deixar de ser nacionalista? Nacionalismo no termo suave da palavra. Porque eu acho que tudo ao extremo é ruim. Água é bom, muita água te mata. Nacionalismo é bom, muito nacionalismo vira fascismo. Muito amor é bom, muito amor vira... Obsessão. Obsessão ou vira sufoco. E por aí vai. Então, você tirar, você desnacionalizar o Brasil. Então, as pessoas não precisam ser mais patriotas, porque o Brasil já existe. Não faz sentido. Então, você não comemora mais o 7 de setembro, você não torce mais para o Brasil na Copa do Mundo. E essa celebração de vocês se chama... Isso. Então, assim, e outra coisa também. Tem um fator que a gente não sabe como teria sido a história se a história tivesse sido escrita de forma diferente. Vamos dizer de quando os judeus chegaram lá, foram recebidos de braços abertos pela população árabe que morava lá, junto com os judeus que também já moravam lá. Era um país... Era uma região... Não um país, mas uma região controlada pelos otomanos. E você tinha aí, então, o rei Faisal, que era parte da Síria, parte do Iraque, antes da formação dos países, que se encontrou com o Hein Weizmann e falou, a gente quer que os judeus venham, a gente quer que os judeus realmente possam comprar terras aqui, tem muita terra aberta. E vamos dizer que realmente a partilha da ONU... De novo, a partilha da ONU só veio depois de vários ataques anteriores. Mas a primeira proposta de divisão foi em 1937. A proposta Pio, que propôs uma divisão de um estado judeu e um estado árabe. Vamos supor que ela tivesse sido aceita e tudo bem, Israel existiria, o estado palestino, ou o nome que eles dariam, porque na época ninguém falava de palestino como sinônimo de estado árabe. Isso é muito importante frisar, gente, porque a Palestina nessa época não era palestina-estado árabe. Não, era palestina-região. Exatamente. E não era um sinônimo de um território árabe. Isso. Tanto que judeus se chamavam de palestinos também. Isso foi apropriado pelo OLP e pelo Fatah após a formação de Israel e pós década de 60. Que é, em parênteses, importante. Quando a OLP é fundada, Organização para a Libertação da Palestina, Em 1964, Gaza estava com o Egito e se Jordânia estava com a Jordânia. Então, qual era a intenção da libertação desta organização no momento da sua fundação? Se Gaza estava com o Egito e se Jordânia estava com a Jordânia, e dentro da sua declaração de manifesto de abertura da organização, eles diziam que não clamavam soberania ao OLP sobre Gaza e sobre a Jordânia, ao que eles, então, clamavam independência ou soberania sobre o que é Israel. Claro. Então, o que eles queriam libertar? Eles queriam libertar o que era Israel e do quê? De judeus. A frase do rio ao mar, From the River to the Sea, originalmente, era uma frase em árabe que dizia da água à água, a Palestina será árabe. Essa frase original. A água do Rio Jordão, a água do mar Mediterrâneo, a Palestina será árabe. Mas aí é muito descarado, né? Tem que dar uma amenizada. Então, eles mudaram de From the River to the Sea, Palestine will be free, porque é rima mais. Claro. É um jargão que faz sentido. E é livre do quê? É livre de judeus. Lógico. No fim das contas. E aí, eles incluíram-se Jordânia e Gaza depois que Israel conquistou as duas regiões. Então, voltando para o ponto inicial, a gente está falando de que se a história tivesse acontecido de forma diferente, Israel não tivesse sido atacado, não tivesse sido guerra, não tivesse sido problema nenhum, e todo mundo estivesse vivendo agora no bem bom, capaz de que de 48 para cá a integração econômica tivesse virado num tipo de uma União Europeia na região, o que poderia ter acontecido. Imagina, em 1850, é quem imaginar que a Alemanha e a França seriam as mulheres amigos. As amigas. E de quem irão jantar os presidentes nos seus devidos palácios e tudo mais. Ninguém imaginava coisa dessa, eram arqui-inimigas e foram arqui-inimigas por anos, por décadas, por centenas de anos. Então, ninguém imaginava o que... Ninguém consegue imaginar o que teria sido se tivesse sido diferente. E talvez, realmente, se tivesse sido diferente, esse ímpeto, essa vontade de proteger algo que hoje em dia é colocado em questão o tempo todo, não teria sido tão forte como é hoje. Claro, Israel é o tempo todo atacada e, bem ou mal, as pessoas não conseguem entender isso porque Israel é o lado forte hoje em dia da história, mas por muitos anos foi o lado fraco. Ele conseguiu vencer batalhas militares, mas ele era o lado fraco. Nas guerras simétricas, os árabes tinham mais... Os Egitos, a Síria, a Jordânia... De estado com estado. Tinha mais território, mais profundidade territorial, mais dinheiro, mais armas, mais disposição de perda de soldados. É menos sensível lá eles perderem soldados por vários motivos. E a história muda com as guerras assimétricas. Tem uma transformação no mundo com a Revolução Islâmica no Irã, com o fim da União Soviética, com a fundação dos grupos Jihad Islâmica e Hamas na faixa de Gaza em 82 e 87 e posteriormente com as guerras subsequentes que acontecem. Com a primeira intifada, com a segunda intifada e com, obviamente, ao mesmo tempo em paralelo, o domínio, claro, dos Estados Unidos no mundo, no mundo livre, a decadência da União Soviética, a tecnologia que acaba chegando ao mundo com a internet e com a tecnologia de computadores, o aumento do PIB e da renda per capita de Israel. Israel acaba se transformando em um país rico, quando não era um país rico. Por conta também das próprias guerras e aí pela evolução que as guerras permitiram que o país tivesse. Tecnologia que sai do exército e vai para o mundo civil e aí você tem um exército muito poderoso que, de novo, não foi criado e construído por causa dos palestinos, mas que, a partir do ano 2000, na segunda intifada, vai entender que está em um conflito armado e vai usar o seu hardware militar pela primeira vez na história em cidades palestinas. Nunca tinha tido um caça F-16 atacando a faixa de Gaza. Antes de 2000. Antes de 2000. A partir de 2000, começa, o Israel entende que está num conflito armado contra grupos armados palestinos com a anuência da Autoridade Nacional Palestina que tinha sido criada em 95. Sim. Então em 87, na primeira intifada, não tinha. E a Serafata estava na Tunísia. Aí a partir de 95, ele está em Ramallah e ele tem um exército, ele tem um grupo policial de 40 mil homens armados que estavam usando as armas do Acordo de Oslo, cedidas por Israel e pelos outros países para atacar civis e militares israelenses. Então Israel, na hora que está, entende que está num conflito armado, ele vai usar o hardware militar pela primeira vez contra alvos dentro da faixa de Gaza ou da Cisjordânia. O chamado de eliminação seletiva, o que eles chamam de assassinato seletivo de pessoas do Hamas, 2002, 2004, o Sheikh Ahmed Yassin e outros líderes de grupos terroristas palestinos. E aí, obviamente, eles são um grupo que está dentro da população, está infiltrado, está totalmente misturado com a população civil, moram na casa das famílias, tem 30 pessoas na casa e eles estão atirando da janela. Então, toda essa transformação na região faz com que a gente chegue no momento atual. No atual estado das coisas. E aí, agora, nesse momento, a gente tem duas frentes principais nessa guerra. Você tem a presença da IDF em Gaza desde o atentado, desde o dia 8 de outubro, praticamente. E agora, a gente tem essa escalada bem preocupante no Líbano contra o Hezbollah. Vou começar falando do Líbano primeiro. O Hezbollah, ele vem atacando o norte de Israel desde o dia 8 de outubro. É, na verdade, o que acontece? O Hezbollah é um exército do Irã no Líbano. Isso, isso. E é um exército, a gente chamaria assim, não é nem um grupo terrorista, é um exército terrorista. ou o que a gente chama de um grupo terrorista híbrido na academia. Ele tem um braço político de pessoas engravatadas. Certo. É um partido, né? Que tem um partido, eles têm 10, 12 deputados. Isso. Eles têm um braço social, então eles têm hospital, têm escola, têm creche, têm supermercado com voucher. O Líbano... E tem bomba. E aí ele tem o braço... Ele tem o braço religioso e tem o braço militar. O braço militar funciona basicamente como um exército. Sim. Ele tem pelotões, ele tem divisões, ele tem unidades, ele tem unidade de inteligência, ele tem unidade aérea, ele tem unidade de anti-arco. E supera muito o exército libanês. Supera bastante o exército libanês. O orçamento do Hezbollah até... Bom, enfim, antes de tudo isso começar em torno de um bilhão de dólares por ano. Estamos falando de... mais de... Eles dizem 100 mil, as estimativas do Mundo Livre é de 50, 60 mil pessoas. Muitas delas em... no sistema de reserva, então eles têm outros trabalhos e no momento de necessidade são convocados com os pagers para irem nos lugares que eles precisam estar. E realmente eles têm... Eles tinham 160 mil mísseis. A estimativa de Israel é de que 50 ou 60% desses mísseis foram destruídos nas últimas duas semanas. Então, eles... E eles têm lugares estratégicos que eles guardam esses mísseis. A questão é que o Hezbollah, ele tem uma... Qual é a reivindicação do Hezbollah? A reivindicação do Hezbollah era que Israel saísse do sul do Líbano, porque Israel invade o sul do Líbano em 82, fica numa zona tampão lá de 4, 5 quilômetros durante 18 anos e dentro desses 18 anos tinham frequentes missões do exército de Israel em outras partes do sul do Líbano, voltavam para a zona de segurança, o Hezbollah atacava, morriam soldados. E uma das visões políticas do Ehud Barak na época que ele estava se candidatando a primeiro-ministro era a gente tem que sair do sul do Líbano porque não tem por que continuar lá. Já passou 18 anos, o mundo mudou, vamos sair de lá. E aí eles tomam a decisão de sair. Quando o Hezbollah, durante toda a sua existência, no momento que ele é criado, ele existia em Israel no Líbano, então a justificativa era existe uma ocupação militar que eles chamavam de ilegal, no sul do Líbano a gente precisa continuar armado. Quando acaba a guerra, e não esqueçam, em 82, a 90 ainda existia a guerra civil no Líbano. Quando acaba a guerra civil, há uma decisão de que todas as milícias precisam se desarmar. O Hezbollah não se desarma. Mas não só o Hezbollah não se desarma. O Líbano, você tem as vilas e os vilarejos e os clãs e cada um vive onde é designado o seu clã e a sua etnia. Então, cristãos vivem com cristãos e drusos vivem nas aldeias drusas e os chitas vivem com chitas e os sunitas vivem com sunitas. E eles têm armas. Sim. E se você tentar agora um sunita ou um chita entrar numa vila cristã ou ao contrário, eventualmente, não vou agora colocar isso como uma verdade absoluta senão o Guga vai me ligar para me dar bronca porque ele entende mais de Líbano do que eu. Grande Guga. E, assim, eles vão enfrentar essas pessoas com armas. A gente viu vídeos de chitas tentando entrar em aldeias drusas que foram expulsos da aldeia drusa agora. Sim. E estamos falando de, assim, fellow libanese com fellow libanese. Não tem uma unidade nacional enquanto libanese. Mas esse é um problema, e a gente pode falar disso depois, do Oriente Médio como um todo. Isso. Exceto Israel, é um problema do Oriente Médio. Claro. Que é essa unidade nacional. Alguns países têm mais unidade, alguns países têm menos unidade. Então, quando acaba a guerra civil, o Hezbollah não se desarma. E ele continua se armando dizendo que Israel ainda estava ocupando parte do Líbano. Que é uma fazenda de Sheba, 10 km², território que pertence ao Golan, que na teoria é sírio, que Israel ocupou e anexou em 81. E aí, para completar a história, em 2000, quando Israel sai do sul do Líbano e eles perdem o argumento, o Assad, então, o presidente do ditador da Síria, fala as sazinhas de Sheba não são sírias, são libanesas. E aí, o Hezbollah usa o argumento de que Israel ocupa ainda parte do Líbano. Sim. Aí, para completar a história, existem alguns vilarejos árabes na Galiléia, no alto da Galiléia, que eram pessoas que há 150 anos atrás, ou 100 anos atrás, de uma certa forma, quando tudo era Império Otomano, se identificavam mais com Beirute ou com Damasco do que com... Que era muito mais desenvolvido. Com Jerusalém. Porque era maior, tinha mais... Era Paris do Oriente Médio, veio o chance da Revolução. Ou com o Jaffa, que era mais longe. Então, o cara estava mais perto de Beirute, ou eventualmente à mesma distância, do que Jaffa, que era a cidade portuária. O Nasrallah fala das sete vilas, de que Israel ocupa sete vilas árabes que são libanesas na teoria, que são, de novo, sete cidades árabes dentro do território soberano de Israel, de acordo com a lei internacional. Não tem nada, nenhum mecanismo jurídico que você poderia tentar encontrar dizendo que ele tem razão nessa história. E, obviamente, que ele usa isso como argumento, usava isso como argumento, porque ele não está mais entre nós, para justificar as suas armas. E aí, o Hezbollah criou esse exército de pessoas que a única reivindicação dele, qual é? É controlar partes do Líbano a favor do Irã e da ideologia iraniana. É isso. Isso enfrenta um Líbano soberano. O Líbano soberano, se fosse totalmente soberano, seria um país mais democrático, que atraria investimentos internacionais somente do mundo livre, uma influência saudita barra do mundo árabe moderado. O Irã não é árabe, é persa, eles têm a rivalidade. E, para isso, eles vão, obviamente, ter uma... Eles têm um interesse de desestabilizar o Líbano para que o Hezbollah consiga navegar nesses... Mais facilmente. No caos. De novo, grupos terroristas navegam facilmente no caos e não navegam na ordem. O grupo terrorista precisa do caos para navegar. Então, quanto mais instável o Líbano for, mais eles conseguem navegar dentro do Líbano. Se tem agora crise econômica, inflação no Líbano, o voucher de comida, eles dão para outras pessoas que não são chiitas para apoiarem o Hezbollah em troca de comida. É isso. A gente estava fazendo a pesquisa. Mais de quase 30 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, inflação de 40% nos últimos 5 anos no Líbano, né? Não, no Líbano não, no Irã. Quer dizer, o objetivo ali é construir a grande república islâmica e não salvar ninguém. É o que a gente chama de eixo da resistência. Isso. Eles chamam de eixo da resistência. O eixo da resistência é o Irã, Síria, Líbano, e esse controle, os rutsis e Gaza. Então, há um eixo que é o que a gente chamou de mapa da bênção e mapa da maldição. Exato, exatamente. A gente está falando do Ocidente, o Iêmen Ocidental, a parte do Ocidental do Iêmen, que é a ponta que entra para o Mar Vermelho, Gaza, Líbano, Síria, Irã. E isso faz frente ao quê? Ao eixo da normalização. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Jordânia, Israel, Egito. A população dessas áreas é uma população que de fato sofre muito, justamente porque os seus interesses nunca são colocados ali. Tanto que a gente viu muita gente celebrando no Líbano, na Síria, o assassinato do Nasrallah. É musiquinha. O Hezbollah criou, primeiro que a guerra civil libanesa foi devastadora para o Líbano. E o Hezbollah, depois do fim da guerra civil libanesa, a Síria ocupa o Líbano, o Israel ocupa até 2000, a Síria ocupa até 2005. Então, a partir de 2005, o Líbano seria livre e aí matam Hariri, um atentado atribuído à Síria e ao Hezbollah. O Hezbollah acusa o Israel como se o Israel tivesse interesse de matar o primeiro-ministro libanês. Zero interesse. Zero ganho político, nesse caso. E o que acontece é, a intenção deles é fazer com que esse eixo da resistência sobreviva e continue cumprindo o seu papel. E agora, na hora que o Hamas faz o atentado, eles se adiantam, eles fazem um atentado de invasão, sequestram, matam, fazem o que fazem, voltam, eles ganham dentro do campo político, do campo, o que a gente chama de base, dentro da base deles, que não é só os palestinos, mas tem uma base grande de pessoas que apoiam movimentos sociais islâmicos radicais, estamos falando de milhões e milhões de pessoas que apoiam o movimento, eles ganham muito prestígio, muito respeito por terem feito e terem tido a coragem de fazer o que fizeram. Eles se adiantam porque o Hezbollah tinha um plano de invasão do norte de Israel com 5 mil membros das forças Raduan, que é as forças de elite do Hezbollah, para, eventualmente entrar, conquistar por um certo tempo o território, sequestrar pessoas para dentro do Líbano e aí é muito mais difícil de você resgatar essas pessoas com uma campanha militar, porque é muito maior o Líbano, tem outras fronteiras, tem aeroporto, tem porto e tal, e aí então fazer com que Israel se reduza e se renda a essas exigências dele. mas não tem um endgame, o Hezbollah, e aí que é importante, tanto o Hamas quanto o Hezbollah quanto o Irã não tem um endgame. Tipo, o que vocês querem? Não querem. O Irã fala assim, a solução para a Palestina é um referendo total. Mas referendo em que? Israel já existe dentro de fronteiras reconhecidas e está presente militarmente e com civis em zonas que Israel chama de zonas de disputa, a comunidade internacional chama de zonas ocupadas, se Jordânia e Gaza. Beleza. Que referendo eles querem e que tem a ver esse referendo com a população de Israel que já é uma, o que a gente chama de um, já existe uma cidadania aposta e direitos civis postos. Por que que Israel precisaria fazer um referendo para a sua existência se ela já existe? Querem fazer um referendo em Gaza e Cisjordânia? Vocês são a favor de fazer negociações com Israel? Aí eles vão supor que o referendo saia que não. Faz o que depois? Faz o que depois? Continua guerreando? Então eu continuo aguerreando isso e aí eu vou continuar aguerreando. Certo. Até chegar um momento político de que vai ter uma liderança palestina que fale, não, vamos agora ceder e fazer a paz. Mas aí tem que ser uma liderança palestina, não uma liderança de milícias e de grupos que não querem que aquele país exista. Mas é que a ideologia iraniana, a ideologia, de novo, do regime iraniano, que é mais correto dizer dessa forma, a ideologia do regime iraniano é uma ideologia totalitária, excludente. Ela não tem abertura para negociar alguma coisa com alguém. Você vê que o regime não ficou mais brando em relação às suas políticas sociais de liberdade interna no Irã. Eles não ficaram mais liberais em relação a mulher, em relação a homossexuais, em relação a minorias. Eles continuam linha dura. Não, eles foram apertando mais. Eles foram apertando mais. E no eixo da resistência um cachorro tem mais direito que uma mulher, né? Exato. Porque a mulher não pode mais falar em público em vários desses locais e o cachorro ainda pode latir na rua. Então, assim, e de novo, você vê o Talibã, esse regime novo que existe no Afeganistão, que chamam de califado islâmico no Afeganistão, é a mesma ideologia. Os Houthis é a mesma ideologia, que é a ideologia, de novo, do grande califado, do... O que que eles chamam de Dar el Harab e Dar el Islam? Dar el Islam significa paz também em árabe. E o que que é a paz na interpretação deles? É, não é a paz que nós conhecemos de acordos e coexistência e tolerância e respeitamento. É a submissão ao regime. É a submissão à palavra do profeta. Isso. É a submissão à palavra do profeta. É o último profeta. E, de novo, não estou aqui fazendo... Primeiro, eu não estou fazendo proselitismo e não estou também de forma nenhuma criticando a religião islâmica. A fé islâmica, claro que não. Mas eu estou dizendo qual a interpretação de radicais islâmicos em relação a isso, que é 10% de todos os muçulmanos do mundo que acreditam nesse tipo de linha. A paz no mundo vai chegar quando os unbelievers, os impuros aceitarem que o Maomé foi o último profeta e que a partir de então é essa a palavra final. Então, os que não acreditam estão vivendo na guerra. Guerra interna. Guerra por... Guerra por... Guerra por... Por procurar por uma... Por um vazio de conceito, de propósito. Então, como é que você acha a paz? Você precisa... Se converter. Se converter. E de novo, o islã, assim como o cristianismo, eram religiões expansionistas, eram religiões que queriam converter a força e converteram a força, converteram na espada. O cristianismo na sua época e o islã na sua época, a expansão islâmica no século 7, as cruzadas, no século 8, os cruzados e por aí vai. Entram em combate os cruzados com o islã diversas vezes. E de novo, o que Bin Laden acreditava era o Dar el Harab, que é a casa da guerra, ele sustenta, ele apoia líderes inlegítimos no Dar el Islam. E o Dar el Islam é onde? É todo local onde são terras islâmicas que Bin Laden dizia que todos esses países que existem são ilegais. Porque país por si só, essa definição de fronteira, presidente, governo, parlamento, eleições, tudo isso é ilegal. Não tem que ter isso. Não tem que ter constituição, não tem que ter... Tem que ser tudo uma grande nação. A constituição é a charia e tudo tem que ser uma nação e por aí vai. Então, Bin Laden acreditava que para poder desmantelar o reinado saudita, o reinado jordaniano, o presidente do Egito e todos esses outros países, a gente tem que tirar o poder dos que sustentam essas pessoas e esses grupos e esses países. Então, na visão, os Estados Unidos. O ódio dos Estados Unidos. atacam os Estados Unidos. O Estado Islâmico pensava o contrário do Bin Laden com o mesmo objetivo. Para poder fazer o califado, não podemos atacar o inimigo longe que sustenta o nosso inimigo perto. Temos que atacar primeiro o inimigo perto para depois ficar forte o suficiente para atacar o inimigo que está longe. Então, controle de território, dominação do território, economia. E aí eles fundam o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. As imagens mais terríveis. E aí eles fundam esse Estado Iraque e Mossul com o mesmo objetivo de, a partir daí, atacar outros. E, de novo, o que eles faziam é uma interpretação mais radical ainda do que a Al-Qaeda queria fazer. que é, e, de novo, se você estuda o arrabismo, o jihadismo, o que a gente chama de o arrabismo, jihadismo, fugiu agora a palavra, tem três tipos de jihadismo, salafista. Os salafistas, os jihadistas salafistas são pessoas que se você falar, você fizer um sacrilégio no nome de Deus na frente dele, ele pode te prender, condenar e matar na mesma hora sem nenhum tipo de julgamento. Então, no fim do dia, a resistência mesmo é Israel. Então, é que, de novo, Gabriel, a última pedra ali no Oriente Médio evitando que esse negócio chegue. Isso aqui é muito maior do que Israel. Sim. A gente está falando de pessoas que estão controlando regiões e que, através destas regiões, elas controlam pessoas que estão subjugadas à sua autoridade. Estamos falando assim, a população afegã é refém do Talibã. A população de Gaza é refém do Hamas. A população do Líbano parcialmente é refém do Hezbollah. Sim. E esses grupos, através dessas regiões, criam tentáculos, constroem armas, tem engenheiros, tem pessoas estudadas, tem universidades, apoiados por um regime que domina um país, imagina, é um Hamas do tamanho de um terço do Brasil, o Irã. Estamos falando de um país de 100 milhões de pessoas, com um PIB de 600 bilhões de dólares. Aí, ó, de onde que vem o dinheiro? É o dinheiro, a economia do Irã, um país, 100 milhões de pessoas. Imagine um país de 100 milhões de pessoas. Imagine uma Alemanha mais pobre, porém uma Alemanha. Mas falta dinheiro para comprar comida, mas não para místio. Não, então, mas é que assim, no Irã, não sei se falta comida, claro que tem pobreza, mas o Irã, ele é a cabeça dessa serpente. Tá. Porque se ele dá dinheiro para esses grupos, ele ajuda com 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, 500 milhões de dólares por ano. O Irã gasta, acho que 5 bilhões de dólares por ano em apoio a grupos terroristas. Que bacana. Em 7 capitais. E aí, essas pessoas vão atacar outros para desestabilizar a região porque eles precisam do caos. E aí, obviamente, Israel é um elemento a ser atacado. Por quê? Porque na cabeça deles, assim, o que é o Dar el Islam? Territórios islâmicos. Aquele território foi islâmico. Durante 400 anos, tudo que era Israel pertencia, durante 400 anos, ao Império Otomano. O Império Otomano deixa de existir, parte do território vira o mandato britânico e parte do mandato britânico vira Israel. É parte, parte, parte. É um pedacinho pequeno do que era tudo. O mandato britânico incluía Jordânia inteira e tudo mais. Isso é um sacrilégio. Não pode um território que era islâmico deixar de ser islâmico. Entendi. Então, tudo se norteia a isso. E nisso, todos concordam. Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, enfim. E tem gente aqui no Brasil que se diz de esquerda e apoia essas pessoas. Mas muitas. Não, mas eu só queria só fazer uma, duas observações. Primeiro, vocês estão vendo, volta e meia, André olhando aqui para o celular, com licença. Ele está acompanhando ao vivo tudo que está acontecendo para falar qualquer coisa para a gente. Então, assim, o tempo inteiro vem a atualização. E lembrando também que essa entrevista está sendo gravada dia 1º de outubro. O quê? 100 mísseis do Irã foram lançados contra Israel e quatro mortos, um atentado em Afro e Tel Aviv. Agora. 10 para as 2 da tarde, dessa terça-feira, 1º de outubro. E a gente, sim, pode estar vendo uma escalada disso tudo. Eu só queria, só rapidamente, falar o seguinte. O André mencionou, o Irã gasta 5 bilhões financiando tudo isso, dando conta. Aí, eu tenho certeza que muitos que estão em casa vendo agora e muitos críticos que estão vendo isso aqui falam assim, e os Estados Unidos também financiam um monte de... Você tem sempre a... tentando fazer a falsa equivalência com relação a apoios a grupos e a guerras. Exato. Sim, países financiam os seus interesses. Isso acontece. A única diferença que a gente sempre quer destacar aqui é que esse financiamento vem justamente para acabar com o país. Israel é um Estado. Podem dizer que é um Estado terrorista, tem uns malas que dizem isso, mas é um Estado. Esses grupos não são. Estado terrorista é uma frase muito... É um absurdo. Não, é uma frase muito... Ela é muito jargonista. É. Existem países que podem ter feito ou fizeram terrorismo de Estado se o país se engajou em matar civis através das suas forças de defesa, através de atentados e não ações militares, porque existe terrorismo de Estado e existem violações de direito nacional e existem crimes de guerra e existem crimes contra a humanidade. São coisas diferentes. Israel pode ter violado o direito internacional em Gaza? Pode. Estados podem ter feito terrorismo de Estado. Se você matou 10 mil pessoas num estado de futebol com bombas embaixo das cadeiras e quem fez isso foi o serviço secreto, isso é terrorismo de Estado. Certo. Se você atacou uma escola sem avisar ou a proporcionalidade não foi respeitada de acordo com a lei internacional, tudo tem uma caixa, uma regra, uma gaveta. As pessoas precisam entender como funciona a lei internacional, a proporcionalidade e por aí vai. Mas, André, por eles... Ah, diga. Não, não. E aí que está. Estados Unidos, apesar de... Eles erraram nos últimos 100 anos? Com certeza erraram. Eles erraram em... Podem ter errado em inúmeras guerras. Podem ter errado. Eles erraram no Afeganistão e no Iraque com certeza absoluta. E, de novo, eu não acho que Estados Unidos tem que ser... Não acho que tem que ter país... Este país sabe lutar uma guerra. Gente, guerra é ruim, é absurdo, tem erros, tem problemas, tem violações. Não tem guerras boas. Não existe. E, de novo, ninguém tem interesse em lutar guerras. Nós, pessoas do mundo livre e democrático, não temos interesse em lutar guerras. Agora, quando as guerras são impostas a você, o que você quer que os países façam? Fiquem parados e recebam mísseis nas suas cabeças e morram pessoas ou retalhem? Eu vejo deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, Israel está invadindo o Líbano, Israel está atacando o Iêmen e eles não falam uma coisa sobre os mísseis do Hezbollah. E aí eu pergunto para essas pessoas, e estou falando de pessoas estudadas, médicos, advogados, o que vocês colocam como alternativa? É, mas a ignorância é democrática. recebam os mísseis e falem, ok, podem parar, eles não vão parar. Mandar umas flores para Gaza atrás dos reféns. Não, gente, mas não é isso. É só ser proporcional. O que eu ia perguntar agora vai nessa linha, senhor. Primeiro, sobre a questão do Hezbollah e do Líbano, porque só agora e a gente tem, não só agora, eu sei que você deu todo um contexto, mas assim, a gente está vendo uma escalada neste momento. Uma escalada da guerra. E por que, que os ataques, eles são tão massivos? Por que que Israel não faz, dada toda a sua inteligência e seu orçamento, ataques mais precisos, como foi no caso dos pagers, que foi sensacional? Contra quem? Contra o Hamas? Nesse momento, falando especificamente do Líbano. Não, está sendo preciso agora. Está sendo super preciso. Mas a gente teve, por exemplo, aqueles dois brasileiros mortos. Ah, não, não, claro, isso é lamentável, assim, não tem, não tem como não lamentar. Porque no espelho foi quase 100% de assertividade, né? Teve ferido civis. Sim, teve. Mas é 100% de assertividade. Mas aquilo é um tipo de ação que é um conjunto de várias ações que se seguiram. Certo. É o início de algo. Você prejudica a comunicação, você tira 4 mil pessoas em combate, você prejudica a questão dos, você lota os hospitais, o Resbola vai pensar duas vezes em responder agora. E você continua essas ações que prejudicaram a comunicação que fizeram com que tivesse esse desfecho de você destruir todo o chain of command, toda a linha de comando do Resbola. A força aérea, ela tem precisão, só que a força aérea, ela é muito mais, entre aspas, mortífera, mortífera, qualquer força aérea. Porque os mísseis são maiores e porque você tem uma explosão maior. De novo, a força aérea, ela prepara um caminho para uma invasão terrestre, isso eu estou falando assim, escola de guerra, entram tanques, artilharia abre caminho para forças terrestres, forças terrestres entram e vai diminuindo a intensidade do tiro, entre aspas, até chegar no nível de um tiro de pistola, que é muito mais preciso e que é muito menos mortífero. Mas para você chegar no nível de um soldado dar um tiro de pistola, você tem um monte de coisas que acontecem antes, por objetivos militares, por estratégia de conquista, por território e por segurança das próprias tropas. Isso é beabá de guerras simétricas. Mas aí, quando você tem uma guerra simétrica, você tem uma dificuldade de lidar com isso. Então, a lei internacional fala que qualquer local que esteja sendo usado, qualquer coisa que esteja sendo usada, qualquer pessoa que esteja ativamente contribuindo com o conflito armado vira um alvo legítimo. Certo. Então, e essa interpretação, se uma casa num vilarejo no sul do Líbano tem um míssel, esta casa é um alvo militar legítimo. Se a casa vive em pessoas, o exército que vai atacar tem uma decisão, vai avisar ou não vai avisar. Porque a gente estava falando agora, essas pessoas, grande parte das vezes, também são reféns desses regimes. Eu lamento assim, não só os brasileiros, todos os civis que morrem em conflitos, não só os de Israel, em todo o mundo, é super lamentável. Não queríamos que essas pessoas tivessem morrido em ataques aéreos. Guerras morrem em pessoas, infelizmente, isso é triste. Queria agora que todos lá estivessem agora indo comer um hummus e não atacando o Hamas. Mas o Hamas iniciou uma guerra, o Hezbollah continuou a guerra e essa é a realidade atual. Qual era a alternativa? Sim. Então, assim, como é que isso poderia acabar? A grosso modo, em Gaza, o Hamas tem que se render, a gente tem que fazer uma Gaza desmilitarizada, a autoridade palestina assume a faixa de Gaza e eles devolvem um reféns. A guerra acaba amanhã se eles fizerem isso. Mas o Bibi se recusa a manifestar esse plano do dia depois. Não, não, mas é que ele sabe que esse, o que eu falei agora, e não estou falando agora dele, mas eu escutei agora o líder da oposição e o líder da esquerda de Israel, todos falam a mesma coisa, rendição do Hamas, desmilitarização da faixa de Gaza, entrega dos reféns. Não tem mais guerra no dia seguinte, Israel sai de Gaza no dia seguinte. Líbano, o Hezbollah, desmilitarização do sul do Líbano, saída de todos os membros do Hezbollah do sul do Líbano para cima do Rio Litânico, a decisão 701. De 2006, né? Essa resolução. de 2006. Você tem a resolução 559, se não me engano, que é mais importante ainda, que fala de todas as milícias do Líbano não podem estar armadas. Que é pior ainda, porque o Hezbollah, a um 701, é a desmilitarização do sul. Isso. Mas agora a gente tem a um 559 e o 553, acho que é um 559. E o cessar fogo total a qualquer do Hezbollah contra o norte de Israel. Acaba a guerra na hora. Em relação ao Líbano, o Líbano não está ocupado por Israel, o Israel não tem um pedaço do Líbano pela lei internacional. Só que o Hezbollah não vai fazer isso. Claro. Porque isso é uma, seria uma, é uma vitória de Israel, uma vitória do eixo da normalização e uma perda do eixo da resistência. O eixo da resistência não vai parar. Então, o que está acontecendo agora ao vivo em cores é o maior ataque que já foi feito contra Israel na história em relação ao número de mísseis. E o Aeron Dome está conseguindo controlar? Eu não estou acompanhando aqui, eu teria que ver. Caiu, 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 toques, assim, sirenes no país inteiro. Sim. No país inteiro. Desesperado. Pedem para todas as pessoas ficarem agora nos bunkers. Estamos falando de 10 milhões de pessoas. Eu acho que caiu alguns desses mísseis no Negev, no sul e nas zonas centrais. Obviamente, a gente tem o sistema Arrow, Israel tem um sistema Arrow 3, que é um sistema anti-mísseis de mísseis balísticos. Sim. Tem que ver o que os Estados Unidos e a coalizão com os países árabes estão fazendo para evitar que outros mísseis caiam. Existe um... E a retaliação que vai vir. Por causa disso, aí isso pode... De novo, guerra total entre Irã e Israel, que as pessoas entendam. Israel não vai mandar tropas para o Irã, e o Irã não tem como mandar tropas para Israel. Israel também não quer matar o Kamehnei. Israel não vai matar o Kamehnei, na minha opinião. Para não desembocar numa terceira guerra. E de novo, falavam duas semanas atrás que Israel não mataria o líder do Nasrallah. O Kamehnei é um líder religioso, apesar de ele ser o líder total do Irã. Mas eu não duvido muito que Israel mate o líder das guardas revolucionárias, mas acho que o pior de tudo agora, eu acho que, e eu acho que a gente poderia até prever isso, se Israel atacar as refinarias do Irã, o porto de exportação de petróleo, que é um fechamento da torneira do dinheiro que entra no Irã, isso é um grande, Israel tem capacidades militares para isso, Israel pode atacar também bases nucleares do Irã, Israel a última vez que o Irã atacou, eles destruíram o radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Dando aquele recadinho assim, ó, já destruiu o radar. Agora eles podem destruir a base. Mas se Israel atacar a economia iraniana, a gente vai ter um aumento do petróleo no mundo inteiro. A gente está falando de uma crise de petróleo, eventualmente. Pode ser que... Aí vem com dinheiro. Pode ser que isso não aconteça dessa forma porque talvez Israel não queira ser culpado pelo aumento do barril do petróleo que atingiria o bolso de todos nós. Mas eu não duvido que o que vai acontecer... Do mundo inteiro, no caso. A gente está caminhando para uma escalada regional. Agora, a guerra total entre Israel e Irã vai ser uma guerra aérea porque não vai ter troops on the ground. Israel não vai mandar tropas para lá e eles não têm como mandar tropas para Israel e nem vão fazer isso. Mas eu estou vendo um... O negócio está esquentando. O caminho que os ayatollahs estão fazendo agora é um caminho que não tem volta porque eles estão tão orgulhosos da ideologia deles que eles precisam mostrar os dentes mesmo que a boca esteja metade banguela. Porque é. A capacidade deles de atingir Israel de forma massiva é muito pequena. O sistema de defesa de Israel é muito maior. Só que agora eles mexeram com uma coalizão que tem muito mais poder que eles e que vai responder muito mais forte do que eles estão fazendo agora. Vai faltar data no calendário para tanto feriado. Eu brinco com a Sicília que o feriado judeu é definido assim. tentaram nos matar não conseguiram vamos comer. Eles não param nunca a gente também não para. É verdade. É a definição. É verdade. Agora fala. Não é porque ele falou de Gaza e dessas questões que a guerra acaba amanhã acho que vale a pergunta externa. Ah, óbvio. O João, o João, é. Temos uma pergunta aqui. Ó, 140 mísseis foram lançados Meu Deus, não para de aumentar o nome. Contra Israel a maioria foi interceptada. Grande. de Iron Dome. Não é o Iron Dome Não, porque o Iron Dome é para míssel pequeno. Isso aqui é ou David Sling ou que é para míssel de cruzeiro que demoraria duas, três horas para chegar do Irã para Israel ou o Arrow que é o Flecha que aí é para mísseis balísticos que o míssel do Irã demora sete minutos. Mas eles estão sendo disparados do Irã. Sim, sim, sim. O Irã está atacando Israel de forma direta pela segunda vez. Eu recomendo muito que vocês vejam o filme. Olha as imagens. É desesperador. Duas coisas importantes. Só lembrar que Israel conseguiu interceptar um míssil no espaço. Eu acho interessante a gente dizer isso para a gente ter a dimensão da capacidade. E outra coisa, assistam o filme Golda porque eu acho que vocês vão entender muito, especialmente essa questão do petróleo. Isso. quando você não tem o interesse do mundo que algo maior impacte o mundo inteiro. Exatamente. O quanto que isso pesa. Deixa eu te trazer uma pergunta que a gente trouxe de fora de alguém que conversa, dialoga muito. Deixa eu só apresentar para as pessoas antes. Quem é essa pessoa? É isso. A gente pediu uma pergunta para o João Miragaia que é um sionista de esquerda e amigo. Amigo. Grande amigo. Do André e que tem um podcast muito legal que chama Professor da UF. Do Lado Esquerdo do Muro que ele trata sobre todas as questões que envolvem Israel diante dessa perspectiva de um judeu sionista brasileiro e israelense de esquerda. E contra Netanyahu. Bastante. Por isso. Não à toa. Fala André. Tudo bem? Quanto tempo. O pessoal do RivoCast me pediu para te mandar uma pergunta. Eu vou te mandar uma bomba aí que eu tenho certeza que você vai poder tratar o tema com a complexidade que ele existe. Eu queria saber o que você pensa sobre a continuidade da guerra em Gaza no momento atual. Eu não estou me referindo a dezembro de 2023 nem a fevereiro de 2024. Estou falando agora em outubro de 2024. Se você acha que a guerra atual em Gaza ela tem alguma razão para estar continuamente sendo traçada se não o interesse político do atual governo que mudou as regras do cessar fogo inclusive os próprios pedidos uma sequência de vezes que opta nesse caso por não estabelecer um plano para o dia seguinte após a derrubada do Hamas apesar das exigências das pressões do governo dos Estados Unidos mesmo que a gente saiba que Israel vai precisar de maneira crucial da maior quantidade possível de soldados para o confronto no Líbano que só foi uma escalada e possivelmente tomara que não mas uma guerra regional por que o governo israelense não termina com a guerra em Gaza? Há alguma razão que não seja política ou seja, as ameaças que o governo sofre da sua base para que continue a guerra e não chegue ao cessar fogo? Você consegue ver alguma outra razão de fato para que esse confronto continue? Deixa essa pergunta aí para você certeza que você vai saber responder bem abração aí até a próxima isso é uma pergunta de quem entende do assunto capciosa eu normalmente não entro em política doméstica israelense mas eu vou dar a respeito ao programa e ao João querido eu vou dar a minha opinião eu tendo a concordar com ele de que cada vez mais tem mais evidências de que existe algo nebuloso na tomada de decisão do governo em relação a Gaza mas ao mesmo tempo eu devo eu acho que a gente tem que teria se faria sentido a gente colocar um disclaimer de que a gente não sabe tudo e a gente não sabe o quanto a gente sabe então a gente baseia a nossa opinião ele baseia a dele e eu baseio a minha no que a gente sabe e no que existe de disposição de informações e análises para nós só que a gente não sabe se a gente tem acesso a 90% de tudo 30 15 ou 50% a gente baseia a nossa opinião achando que nós temos todas as informações para poder construir a realidade se tudo que a gente vê é 100% das informações a gente existe vários problemas relacionados a tomar decisões o dia de amanhã a estratégia a mudança dos objetivos a entrada agora desse negócio do caminho Filadélfia todo esse emaranhado de coisas que travou desde então as negociações agora e aí eu concordo existe uma falta de visão pelo menos a gente não está recebendo essa visão e a gente não tem as informações que eles têm e aí eu não sei se eles têm alguma informação que seria aquela carta dourada que se a gente tivesse e lesse e falasse agora eu entendi porque que não acabou entendeu então a gente não tem isso e obviamente é uma questão de eu tenho certeza que o João acha que essa carta não existe eu não sei se ela existe eu não vou dizer que eu sei que ela existe eu não vou talvez dizer eu tenho dúvidas se ela existe porque de novo eu não estou agora me colocando em nenhuma posição de que eu sei informações sigilosas mas eu fui da inteligência da força aérea de Israel e na minha época eu sei que o que existia lá era muito mais do que o público sabia mas muito mais do que o público sabia não vou entrar em detalhes mas muito mais do que o público sabia em relação a muitas coisas então eu não sei o que que hoje eles têm de informação e aí eu vou dizer uma outra coisa conceitual eu acho que a guerra em Gaza deveria ter um acordo pra libertar os reféns acho que é uma obrigação moral ética social pra humanitária resgatar os reféns e chegaram a um acordo foi feito algumas ofertas o Hamas rejeitou todas elas porque essas ofertas não retiram as forças israelenses da faixa de Gaza o Hamas quer voltar no fim das contas pro dia 6 e mesmo que o Hamas volte pro dia 6 com 90% de tudo que eles tinham destruído conceitualmente o Hamas vai cantar a vitória e se ele canta a vitória contra o maior exército da região eles vão ter 20 vezes mais motivações de fazer isso de novo não importa quantas pessoas morreram em Gaza eles não estão pagando preço de nada porque todo o dinheiro que eles receberam eles vão receber de novo toda a responsabilidade social e econômica com a faixa de Gaza é praticamente da ONU escolas, hospitais e tal porque que tinha 30 hospitais em Gaza ou tem per capita é muito mais do que em Luxemburgo né mas porque tem doações de trocentos países e da ONU e tal e a monetização a partir do que eles ganham então assim eles ganham bilhões eles não tem custo nenhum governamental praticamente porque tudo é pago por agências e pela ONU e por países e eles vão voltar a construir esse arsenal então conceitualmente a gente não pode deixar o Hamas voltar a controlar Gaza o 7 de outubro foi um all in então foi um all in então assim se Israel e o mundo deixar e seja o governo que for o Hamas voltar para o dia 6 mesmo que você fale agora ah mas você pode resgatar os reféns e voltar a guerrear daqui a 6 meses eles vão fazer uma série de mecanismos para que Israel não possa voltar a guerrear daqui a 6 meses porque Israel já está em Gaza se Israel agora quiser voltar a entrar na cidade de Gaza sair da cidade de Gaza voltar ao caminho Filadélfia sair do caminho Filadélfia a CNN não vai falar nada mas se Israel sai de Gaza passa 6 meses e Israel volta e invadir Gaza já vira breaking news de novo claro você sabe claro é assim que funciona porque assim Israel saiu do Líbano agora se Israel está dentro do Líbano se Israel ficar agora 3, 4 meses no Líbano Israel já está no Líbano até porque Israel é Estado e os outros não são então a guerra é assimétrica então mas Israel sai de Gaza e aí volta a entrar em Gaza essa liberdade tática que Israel teria para voltar a guerrear em Gaza eu concordo Israel pode voltar a conquistar o caminho Filadélfia em 72 horas mas existe uma questão de política diplomacia com o mundo que é complicado você ganhar legitimidade para um dia de amanhã vou entrar no caminho Filadélfia de novo vai estar breaking news Israel invade a Gaza de Gaza de novo então tem que saber como fazer isso agora de fato todos nós já queríamos que existisse um acordo para libertar os reféns eu não imagino que a família dos reféns esteve deve estar passando eu acho que já deu eu acho que dificilmente a gente entende como operações militares de resgate trariam pessoas vivas veio bem ou mal mais pessoas vivas num acordo do que com o resgate sim a gente tem muito pouca informação a gente não sabe se Israel sabe onde eles estão se não sabe onde eles estão etc etc já tem saiu recentemente no jornal de que Israel teve oportunidade de matar o Sinuara e não fez porque ele estava rodeado de mais de 30 reféns vivos estamos falando de na imprensa de lá sim com certeza isso não chega aqui já teve a oportunidade de matar ele pelo menos 3 vezes nossa senhora o que é não voltar ao Jocê o que seria feito então o Hamas não pode voltar a governar a faixa de Gaza tem que ser autoridade palestina tem que ser uma outra força eles não podem controlar a fronteira Rafa com o Egito tem que ter outra força mas aí serviria por exemplo o modelo da Cisjordânia por exemplo então explica conceitualmente para a gente André porque muito antissemita usa também como argumento contra os argumentos prós na questão com Gaza o fato de existirem os assentamentos que a gente sabe grande parte deles são ilegais de acordo do ponto de vista do direito internacional mas o que que ocorre qual é a diferença do que ocorre em Gaza do que ocorre na Cisjordânia vamos lá primeiro tinha assentamentos em Gaza foram retirados em 2005 os assentamentos até as ossadas dos judeus foram retirados de Gaza então assim o contexto histórico quando tem a guerra dos seis dias Israel conquista toda a região numa guerra contra o Egito contra a Jordânia contra a Síria teve uma parcela da população de Israel que a gente chama de sionismo religioso que acredita numa redenção mais dogmática em relação ao conquista do que é a Judéia Samária que é uma região extremamente rica em história judaica é uma vitória essas pessoas acreditam assim no fim das contas eu não estou criticando é um dos tipos de sionismo que aquilo é uma vitória divina e de que portanto é uma precisa morar ali e aquilo realmente foi no passado o lar judaico a Judéia só que aquilo é um território que estava na mão da Jordânia e aquilo não foi anexado então Israel controla mas Israel não considera que lá é Israel mas a lei de Israel militar tem uma regra na convenção de Genebra lei militar então as regras são para ocupação militar de acordo com a quarta convenção de Genebra e aí algumas pessoas queriam morar em regiões na Cisjordânia e fazer os assentamentos e aí vem o primeiro assentamento de Sebastia em 1974 um outpost que foi legalizado pelo exército as pessoas foram retiradas e aí entrou uma briga judicial então as pessoas foram até ao Supremo Tribunal de Israel e disse o seguinte a lei na Cisjordânia vai valer a lei do império e se Israel controla então Israel é o império e se existir uma lei Israel não tem uma constituição Israel tem um common law leis básicas com força de leis constitucionais que de uma certa forma o mecanismo de Israel acompanha leis inglesas que existiam antes e acompanha as leis locais que existiam antes também então se existia leis anteriores a presença de Israel essas leis precisam ser cumpridas e existia uma lei otomana que chamava terra morta que dizia o seguinte se existe uma terra que não está habitada e que não está sendo usada e que é e que vai beneficiar de alguma forma os interesses do império pode ser desapropriada usada ou desapropriada pelo império se ela estiver mais de 3 quilômetros longe do centro da vila e aí esse argumento foi usado no Supremo nas discussões em 74 para dizer para que o Supremo encontrasse o Supremo encontrou no fim das contas uma explicação jurídica pela legitimidade da construção dos assentamentos em 74 e 94 onde toda a região da Cisjordânia e Gaza eram controladas 100% por Israel e aí foram construídos durante 20 anos vários assentamentos depois veio Oslo isso aí Oslo dividiu a Cisjordânia em 3 partes onde seria o que a gente chama de acordo primário os acordos primeiro teve os acordos de princípios depois teve os acordos de Oslo 2 que dividiu a Cisjordânia criou a autoridade palestina a Cisjordânia vai ser controlada pela autoridade palestina onde vive 95% da população palestina nas zonas A e B A e B 43% da Cisjordânia a área C 57% da Cisjordânia a maior parte onde praticamente não vive nenhum palestino estamos falando de uma população de 50 mil pessoas de 3 milhões e onde estão todos os assentamentos fica definido em Oslo duas coisas que foi assinado pela autoridade palestina e por Israel um não haverá novos assentamentos e dois Israel tem a liberdade de construção natural dos assentamentos ou Israel tem um controle civil e militar total da Cisjordânia e não estava desculpa não existia nada que proibisse o aumento natural de assentamentos que já existiam e de novo eu não estou aqui justificando a construção você está explicando como é que a coisa se deu conceito jurídico de como se entende lá exato eu não estou falando que eu concordo que eu não concordo por mim podiam bloquear a construção em troca da legitimidade da construção nos blocos que o Lapid falava enfim eu não estou agora entrando no mérito da questão eu estou explicando o mecanismo jurídico e dentro desse mecanismo jurídico Israel encontrou ou pelo menos a justificativa de Israel é Oslo se sobrepõe a Genebra o Demetrio Magnolly discorda de mim ele fala que Genebra sobrepõe a Oslo é uma discussão jurídica e o mundo jurídico não é exato ele é de humanas ele é subjetivo então você tem trocas de argumentos aonde mecanismos jurídicos são mais ou menos importantes do que outros ao meu ver se existe um acordo entre palestinos e israelenses em 95 de que a área C da Cisjordânia é controle militar e civil israelense total e não tem nada que proíba a construção em assentamentos que já existiam mas proíbe assentamentos novos Israel não pode construir assentamentos novos isso seria ilegal mas não precisa destruir os que já existiam e a construção natural porque as pessoas casam e tem filhos e tem crescem os assentamentos quando vocês veem anúncio de 3 mil casas são em assentamentos que já existiam então isso é uma de novo isso é uma coisa super hiper ultra técnica que de novo entra governo sai governo não existe aqui um padrão o primeiro ministro na minha opinião que mais construiu esse dado de alguns anos atrás o que mais construiu por ano em tempo era ABIN que era de esquerda sim aí tem uma outras questões jurídicas que são mais complicadas que essa que por exemplo é Jerusalém Oriental sim então Jerusalém Oriental é é Jerusalém onde está a cidade velha aí a cidade velha estava em Jerusalém Oriental Jordaniana que é muito pequena e a cidade velha inteira está dentro de Jerusalém Oriental quando Israel conquista isso da Jordânia Israel redesenha o mapa aos moldes de juntar com Jerusalém Ocidental e o meio dessa Jerusalém Nova é a cidade velha isso engloba vários bairros árabes que estão em volta da cidade velha do lado leste e Israel oferece cidadania para essas pessoas que na época eram 50 mil pessoas hoje são 400 mil algumas aceitam outras não aceitam as que não aceitam mantém a cidadania que elas tinham jordaniana e uma residência permanente em Jerusalém então elas tem direitos civis iguais aos judeus israelenses porém como elas não são cidadãs e são residentes elas não votam as eleições gerais votam apenas as eleições municipais isso acontece também em outras democracias mas tem um agravante que aí é uma questão jurídica mais complexa ainda ao norte da cidade velha existia em 1875 quando tudo era império otomano judeus que moravam na cidade velha estou voltando agora à história talvez essa é a última explicação mais complexa que eu vou dar existia uma Jerusalém até 1860 era só a cidade velha não tinha nada em volta era só a montanha tinham 10 mil habitantes 6 mil judeus 4 mil árabes entre muçulmanos e cristãos começa a ter muita cólera e doenças de esgoto e tal então vem um vem alguns vem um empresário judeu chamado Montefiore e fala vamos construir casas fora das muralhas e aí é criado o bairro é é uns 2 3 bairros ao norte é saindo da cidade velha pelo portão de Iafo e aí vai subindo e vão construindo novas casas até chegar num bairro chamado Shimona Tzadik Shimono Justo no norte fora da cidade velha ao norte da cidade velha e lá moravam alguns judeus que foram lá nesse território aberto e construíram casas em 1875 árabes também começaram a sair da cidade velha e ir para o leste e fazer alguns vilarejos tempo passa acabam para o tomando vem os ingleses sai os ingleses vem Israel na guerra de independência entre Israel que Israel lutou contra 5 países Israel também luta contra Jordânia e a linha de armistício de 49 deixa a cidade velha para o lado jordaniano incluindo o bairro de Shimona Tzadik os judeus são expulsos de Shimona Tzadik algumas famílias e árabes também são expulsos de Israel eu não vou entrar agora no mérito do número e tal não é importante então teve judeus que foram expulsos de vários bairros em Jerusalém Oriental nasce em Jordânia porque não tinha essa definição e essa fronteira até então e aí teve essa definição com o acordo de armistício com a Jordânia perfeito o que aconteceu os árabes que saíram do que se transformou em Israel muitos ficaram muitos foram expulsos ou fugiram e chegaram na Cisjordânia controlada pela Jordânia a partir de então e eles pegaram famílias de refugiados árabes e colocaram nas casas dos judeus que tinham indo embora e mudaram o nome do bairro para Sheik Jarar entendi Sheik Jarar é o nome do médico de Saladino o grande conquistador árabe de Jerusalém então é um nome muito forte com outro nome muito forte bastante ideologia saímos de um justo para esse saíram de Shimon justo para o nome do médico do grande conquistador árabe que conquistou Jerusalém dos cruzados e libertou Jerusalém dos impuros dos cruzados e tudo mais aí chegou 1967 e Israel conquista tudo da Jordânia inclusive o bairro de Sheik Jarar onde moravam refugiados árabes que moravam em casas que não eram deles que pagavam pro e assim o que a Jordânia fez? A Jordânia não deu a escritura a Jordânia alugava por um dólar o ano para eles morarem lá e aí essas pessoas são refugiadas viraram refugiadas outra vez passam a ser residentes de Jerusalém e vivem num lugar que não era deles que era da Jordânia e passa a ser de Israel enfim é um colosso em 81 Israel anexa Jerusalém por lei diferentemente da Cisjordânia Israel anexa Jerusalém Oriental então a lei de Israel vale igualmente em Tel Aviv e Jerusalém Oriental e aí Israel o Supremo abre opção para quem perdeu terras na guerra de 48 reclamasse essas terras ao governo a partir de então que agora em 67 Israel controla essas terras que foram perdidas e aí vem quem era o dono original vende vende os direitos para organizações de colonos que por obviamente motivos ideológicos vão brigar na justiça para essas pessoas saírem dali e aí vira o pepino essa salada que é sem solução e de novo a gente está falando e isso é uma frase interessante para a gente encerrar uma última mini pergunta é uma discussão entre o certo e o certo perfeito eu gosto muito dessa definição porque assim independentemente agora os palestinos tem direitos eles tem reivindicações que são totalmente plausíveis eles tem que ter tem que ter uma resolução pacífica onde eles vão ter a sua soberania em algum arranjo territorial na região isso não pode ser em detrimento de a segurança de Israel e no lugar de Israel Israel precisa ter segurança Israel vai exigir uma série de coisas não podem ter exército vamos começar a entrar na discussão do militar do soberania e tudo mais mas faça uma pergunta que eu preciso é muito rápido vocês estão entendendo a coisa está acontecendo agora André precisa ir embora mas vai voltar para o Krivatogos com mais tempo tenta me responder isso da forma mais sucinta possível de onde vem o ódio aos judeus onde começou por que começou por que se perpetua porque apesar de todo mundo dizer que a mídia apoia os judeus é óbvio que palestinos tem muito mais força de comoção eu vou eu vou eu vou dar uma eu vou dar uma resposta porque assim primeiro não tem uma resposta definitiva para essa pergunta mas eu vou dar uma resposta que a Mosós escreveu no livro judeus e as palavras ele explica no livro judeus e as palavras que ele escreveu junto com a filha dele é o seguinte ele fala que ele faz ele tenta traçar um apanhado bastante antropológico de como qual foi a experiência das populações judaicas ao longo dos séculos no sentido da da torá do bar mitzvah com primeira comunhão da escrita das leis religiosas de kasher e não poder se tomar vinho com outros e aí você tem que viver em guetos e aí você tem regras religiosas de comida e aí você aprende a ler e escrever porque você precisa ler a torá com 13 anos e uma série de coisas aí as proibições de comprar terras na época da da inquisição ou antes da inquisição então os judeus não podiam ter terras então eles não eram agricultores então eles tinham que ter produtos que eles podiam pegar e ir embora então eles acumulavam ouro e aí enfim todas essas experiências que os judeus tiveram logo dos séculos não tornaram os judeus melhores ou piores porém diferentes e é essa diferente que incomoda ótima explicação André que prazer corre para as suas funções mas eu quero muito que você volte aqui que a gente tem que falar do seu Heinlecht a gente tem que falar do seu Saul Ekman da sua passagem por Ayanot porque o cara conseguiu ser judeu e filho de uma argentina então no Brasil a chance dele apanhar é muito grande é o dobro então assim a gente vai fazer essa segunda missão de um jeito direito mas eu quero assumir pra vocês que eu celebrei o tricampeonato mas aí eu falei mas para aí porque a gente é penta eu não quero que vocês fiquem muito é isso é isso mas merecido o tricampeonato tá bom muito mais argentina do que a Alemanha por favor por favor mas muito obrigada obrigado você foi um prazer por estar aqui conosco no meio dessa confusão obrigado gente bom o André tem que sair correndo e a gente vai dar aquele nosso recado correndo também qual é? se você quiser saber mais sobre esse assunto sexta-feira Rivo News meio dia e trinta aqui neste mesmo canal esse ou outros assuntos a gente fala de tudo vocês sabem beijo e aí tá bom